Esse aí é a tropa dos fluxos, sucesso com a mulherada Olha o Mandelão de São Paulo, é com o DJ Teixeira DJ que não pede, só o Mandelão DJ mimo que convoque, tu não vai se esquecer Toda a tua nome, esse é o cyberfunk, o funk do futuro Diretamente do futuro, anos luz na frente É a cyberfunk, porra, inovando tudo diferente de tudo que você já escutou Toda vez que eu trompo ela, ela faz cara de safada Vai, vai, vai Tamara, vem, vem, vem Tamara Vai, vai, vai Tamara, passa você pela minha vara Vai, vai, vai Tamara, vem, vem, vem Tamara Vai, vai, vai Tamara, passa você pela minha vara Vai, vai, vai Tamara, passa você pela minha vara O Teixeira tá ligado que essa mina é mó sapata Ela quer pra furar lança, mas não quer sentar na vara O Piranha é pra furar lança, deixa eu te falar uma coisa Se quiser pra furar lança, vai ter que sentar na rua O Piranha é pra furar lança, vai ter que sentar na rua O Piranha é pra furar lança, vai ter que sentar na rua O Piranha é pra furar lança, vai ter que sentar na rua O Piranha é pra furar lança, vai ter que sentar na rua O Piranha é pra furar lança, vai ter que sentar na rua Quem quiser poupar uma cor, vai ter que sentar na rola Quem quiser poupar uma roça, vai ter que sentar na rola Diretamente do futuro, há anos ruins na frente É a cyberfunk, porra Inovando tudo diferente de tudo que você já escutou, porra É, os caras são brabo mesmo, porra Brabo, brabo, brabo pra caralho Cyberfunk Essa é a topa dos fluxos